A mortalidade infantil no país caiu em 47% nos últimos 10 anos. É o que revela o Censo 2010 do IBGE. A maior queda foi registrada na região nordeste. Segundo o IBGE, as políticas públicas foram responsáveis pela redução dos números. Ela é realmente extremamente expressiva e ela realmente é resultado, eu acredito, de inúmeras transformações da sociedade brasileira. No que diz respeito não só ao sucesso das políticas públicas da área de saúde, mas da escolaridade, da maior escolaridade das mães, do melhor acesso da educação, que tem a ver isso com as mulheres terem maior nível de escolaridade. Mas é resultado também, inclusive, da própria redução da fecundidade brasileira. A pesquisa do IBGE também revela que nos últimos 10 anos, o nível de escolaridade da população aumentou. A quantidade de pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 65% para 50%. Certo.